E aí, boleiros? Beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Aziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio da nossa saga no Cruzeirão. Estamos aqui pra mais um episódio do modo carreira com o Ronaldo no comando. Vamos lá, porque o Cruzeiro vem na liderança da Série B. E hoje a gente vai ter um episódio decisivo pra gente tentar manter esse posto e pra gente tentar contratar reforço pro clube. A gente vai ter adversários diretaços na briga pra subir, Grêmio, Vasco, também aí na lista. E a gente vai ter janela de transferências à vista, tá? Muitos jogadores sendo observados. Esse que vocês estão vendo aqui agora, não pra agora, né? Não é observado pra agora, não. Mas tem muita gente que a gente tá de olho e queremos trazer reforço, sim, ainda hoje. Então, se você for novo aqui no canal, não esquece de deixar aquele like e se inscrever, né? Quem não é novo, já deixa o like. Quem é novo, se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações pra você acompanhar essa e outras séries que rolam por aqui. E se vocês quiserem ver as gravações ao vivo, link na descrição da Bui. A gente faz as lives por lá, onde nós gravamos todos os episódios. E além de vocês assistirem, se divertirem, zoarem, opinarem também, vocês podem ganhar prêmios lá nas lives. Vocês podem ganhar desde Pix até Playstation 5. Só em assistir, você acumula os pontos e troca na lojinha, beleza? E aí é o seguinte, minha gente. Nós temos aqui especulações em cima do Pato. Nós temos jogadores aí sendo observados por times europeus. E a gente já recebeu proposta. O Ramon, nosso zagueiro, recebeu uma oferta do Atlético Mineiro. Olha a audácia. O rival veio tentar levar o nosso zagueiro, hein, véi? Mas eu não vou aceitar não, velho. Eu não vou aceitar não. Não vou meter essa não, cara. Deixa aí. Bem, a gente tem proposta pelo Raul Cáceres, que é o paraguaio. Só que como a gente já vendeu o Pará recentemente, galera, eu não vou vender o nosso outro lateral direito. Apesar de lateral direito ser uma das posições prioritárias pra gente trazer hoje, tá? A gente já tá observando alguns nomes. Porém, eu não vou me desfazer do que a gente já tem, porque nós estamos com poucos nomes no elenco. Recebemos uma notificação não muito boa. Tem gente de olho nos nossos jogadores, hein? O River Plate entrou em contato com o Mai, com o nosso zagueiro, e tá tentando fazer um pré-contrato com ele. Outro que chegou a um acordo aí de saída é o João Paulo, nosso meio campo. Só que esse eu não vou fazer muita questão de renovar, tá, galera? É um jogador que realmente não caberia no nosso time pro futuro. Nem pra vender, porque ele só vai decair, né? Mas é pra cumprir elenco mesmo, que ele ainda tá no time, beleza? Enquanto isso, nós temos uma oferta do Basak Serri pelo Everton, mas eu vejo muito potencial nesse jovem garoto e a gente não vai liberá-lo agora. E agora vamos lá, né, galera? Mais um passo rumo aos nossos objetivos na liga. Estamos de volta à Série B e vamos enfrentar o Náutico. Então vamos lá, meus amigos, no Estádio dos Aflitos, para Cruzeiro e Náutico. Vamos nessa. O jogo é fora de casa, mas o Cruzeiro não tá tomando conhecimento de vários adversários, mesmo jogando nos domínios deles, né? Então vamos tentar fazer mais uma boa partida longe dos nossos domínios. Isso aí, com mais três pontos dessa partida aqui em Pernambuco. Vai passando, vai ganhando espaço, vai ganhando terreno, vai botando na frente. Ele é muito rápido, já invadiu, soltou a bomba. Jefferson pegou a primeira grande chegada do Cruzeiro no jogo, hein? Vai ficar esperto. Boa jogada do Náutico e olha quem fez o gol, cara. O verdadeiro Chiesa, o melhor Chiesa do futebol mundial. 1 a 0 pro Náutico e os caras estavam ensaiando, tá? O gol, a gente não tava conseguindo segurar a pressão da equipe deles, não, tá lá. Ih, botou na frente. Bora, pato, bora, patinho, bora, patinho, bora, 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 bora. Nossa, que defesa do Jefferson, cara. Eita, eita, eita. Nossa, pegou o Fábio, nossa senhora, velho. Quase. Cara, o empate aqui já tá bom. O time deles engrossou, hein, mano? Toque pra fora do Jean Carlos, o time dele engrossou, mano. O jogo aí vai se criando um clima terrível na nossa zaga, hein? Toque de cabeça pra fora do Jean Carlos. Que os caras também não são lá o supra-sumo da finalização, né? Giovani, com o campo, hein? Com o campo, vamos lá. Quando ele tem espaço, esquece. Quando ele tem espaço, esquece. Já botou na frente. Giovani bateu pro gol. Ele é craque, meus amigos. Quando ele tem espaço, esquece. Ele é craque, ele é craque. Nossa camisa 10 faz fila, leva, deixa no chão, humilha o marcador ali do Náutico. Abriu espaço, invadiu e bateu firme de direita pra empatar a partida. Vambora. Eita, compadre. Mas deixamos eles invadirem. Bateu pra fora ali. O Náutico vai dando uma correria na gente. Pode terminar, Juizão. Pode terminar, Juizão. Nossa senhora. O Fábio vai garantir o ponto do Cruzeiro, hein, galera? Que defesa foi essa, mano? Ídolo demais, mano. Olha isso. E acaba o jogo, minha gente. Fim de papo. Nós conseguimos vencer aí. Vencer não. Nós empatamos, mas foi quase com um gol de vitória, né, velho? Foi um jogo que o Náutico foi melhor do que a gente. Não foi fácil em jogar aqui, não, hein? Mas a gente sai com um pontinho importante. Vamos lá. Bem, amigos, nós temos uma péssima notícia para o torcedor da Raposa. Alexandre Pato aceitou jogar em outro clube. A verdade é que o Cruzeiro não tem condições financeiras de renovar com nenhum jogador até o final da temporada. Apenas depois de subir a gente vai poder garantir a renovação de nomes mais fortes aí do time. Então jogadores como Pato, Michael, Sidney, René Júnior, todos estarão livres no mercado. Se eles saírem, a gente não pode fazer muita coisa, tá, galera? Cara, infelizmente, não conseguimos a grana. E esse é o problema do Cruzeiro, né? A gente segue numa grande crise financeira. Então vamos ver se a gente consegue manter o nível de desempenho, mesmo sabendo que alguns jogadores do clube podem estar de saída, né? Temos que deixar isso de lado, principalmente porque agora vem Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, um confronto de dois dos favoritos para ganhar a Série B. Vamos lá, então, pessoal, para esse que é um dos jogos mais esperados da temporada. Nós teremos pela frente um adversário que acaba de chegar à segunda divisão e que, com certeza, deve estar já voltando para a primeira, porque é um time muito rico e com muito elenco também. Vamos ver, porque eu acho que é um dos primeiros jogos de Série B, né? Que nós temos um Cruzeiro não favorito. Ou podemos dizer que no mesmo nível, né, velho? Em termos de favoritismo de tamanho aqui. A gente tem nada menos que Cruzeiro e Grêmio pela frente. E olha, galera, o Grêmio, apesar de estar na segunda divisão, conseguiu manter boa parte do elenco, tá? Então a gente tem praticamente um time, vamos dizer, um time bem competitivo aí para uma segunda divisão. Não vou dizer que é um time de primeira divisão, porque caiu, né? Está aí a escalação deles, ó. Breno, Rafinha, Paulo Mirana, Kahneman, Bruno Cortez, Machado, Darlan, Jean-Pierre, Douglas Costa, Borra e Ferreirinha. Jogadores como Douglas Costa mantidos no time, hein? Ficou aí para honrar a camisa. Vamos ver aí se a gente consegue bater esse grande adversário. Boa. Bora, Pato. Na trave, voltou. Aí sim. Bruno José para garantia, hein? Abre o placar, o Cruzeirão. 1x0 contra o Grêmio no Mineirão. Bruno José, o limitado que está cada vez ficando ilimitado, né? Está fazendo uns golzinhos importantes. A jogada foi vindo lá do lado direito. Chega no Pato que fuzila na trave. O Bruno, um rebote calmo, tranquilo e sereno para finalizar. Cáceres brecou ali. Vai sobrar com eles e o Borra empata a partida. Temos um 1x1, então. O Grêmio vai buscar um empate com o Colombiano. Bola na frente. Pegou o Fábio ali. Contra-ataque com o Luiz Fernando. Ele bate na trave para a nossa alegria. E o Mateus conseguiu faistar ali o nosso lateral, velho. Se salvamos. Bora, Pato. Boa bola, hein? Boa bola, hein? O Pato está cansado, mas ele tem o poder da finalização. Alexandre, Pato, Quaquá neles. Esse papo que o Pato vai sair, velho. Não está interferindo em nada no desempenho dele, não, hein? Grande jogada pelo lado direito. O Janderson deu o passe. O Pato botou na frente e ninguém chega, pô. Ele bota na frente. Não tem jeito. Esquece. Quaquá neles. Vamos. É um desafio legal. Olha o Borja. Eu só tomo um gol de bicicleta do Borja. Pronto, termina aqui o episódio, galera. Quase o que ele fez, velho. Quase o que ele fez. Vocês não estão vendo aí no vídeo, mas o chat está me zoando horrores porque eu tomei um gol do Borja, pô. E agora faltava só eu tomar um de bicicleta. Termina o jogo. 2x1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vence um jogo chave na disputa pelo título e pela vaga na próxima divisão, hein, pessoal? Conseguimos ganhar do Grêmio na nossa casa em um dos confrontos mais equilibrados da temporada. É importante esse tipo de três pontos aí que a gente conquista. Vamos lá. Seguimos. Enquanto isso, meus amigos... Cara, não sei o que está acontecendo com o Cruzeiro passar açúcar no nosso time, velho. Impressionante. Agora foi o Henrique que pagaram a multa a história dele e vão levar, né? Mas aí eu não vou nem fazer muito choro, não, hein, cara? Deixa, deixa. Jogador de 37 anos. Dá para liberar, velho. Mas você achou que não tinha jogo ainda de muita tradição no episódio de hoje? Só um Grêmiozinho com Cruzeiro já não dava, não? E vem Vasco também, meus amigos. Hoje é o dia dos confrontos gigantes, hein? Vasco da gama e Cruzeiro. E olha, o Vasco, diferentemente do Grêmio, está passando um perrengue novamente na Série B, hein? Está em sétimo lugar a quatro pontos aí do G4. Então estão bem desesperados por pontos aí nessa temporada. Mas antes do jogo, só uma curiosidadezinha. Nós tivemos Copa do Mundo, né, galera? Em 2022 aqui. E a França venceu a sua terceira Copa do Mundo. Venceu a Argentina por 2x1. E o Messi realmente não vai ser dessa vez que o Messi vai ganhar a Copa do Mundo pelo visto, né, velho? Nós tivemos aí o Brasil, galera, papocando nas oitavas, hein? Perdeu ali para a Holanda. Oxe, mas parece que o Brasil jogando a Copa do Mundo é inspirado no boleiro jogando a pocal, né? Vamos nessa! Vasco e Cruzeiro. Simplesmente metendo piadas internas entre duas séries. Isso é o universo cinematográfico boleiros, velho. Vamos lá então, meus amigos, aqui em São Januário, no Rio. Debaixo de uma chuvinha, né, hein? Vamos enfrentar a equipe do Vascão. Ou melhor, né? Vascão. Vem para a campanha de duas equipes. E o Vasco que vem com um time bem parecido até com o que eles enfrentaram aí a última Série B antes dessa, né? Tá aí a escalação deles. Tem Morato, Vinícius Paiva, Lucas Figueiredo, Nenê, Galarza, Caio Lopes, Ricardo Graça, Castan, Tenório, Riquelme e Vanderlei. Eita, vai chegar em boa posição. Mas tem o Fábio, pô. Tem que falar dele, pô. Chegada para o gol. Nenê bateu para fora. Alexandre o Pato. Trouxe. Boa bola. Chega batendo. Chega batendo que ele está com confiança. Pegou ali o Vanderlei. Cruzamento saiu. Voltou para ele. Pegou o Fábio de novo. O jogo é bom. O jogo é bom. Batida para fora do Vinícius Paiva. Ah, mano. Vai bater. Passo perto, passo perto, passo perto. Mas não foi onde eu queria, não, mano. A curva não foi feita muito bem. Limpou. Bruno bateu. Viva Vanderlei. Hoje jogando com o Vanderlei novamente, hein. Já foi um tempo aí. Alexandre o Pato. Traz para a direita. Nossa. Essa daí, se eu fosse ele, eu já até ia ficar ali arrumando o meião e tal. Dava um miguezinho, né, Pato? Pelo amor de Deus, hein. Olha. Por esse ângulo fica pior, né. Que não dá nem para ver o gol. Vai. Boa. Vamos, Anderson. Enche o pé, cara. Na fé. O jogo se encadinha para o finalzinho na arquibancada. A festa é muito grande, empurrando o time para o ataque. Vem, Giovani chamou, dançou, bateu. E guardou, porque eu já disse. Guardem esse nome. Giovani, camisa 10 do Cruzeiro. É craque, mano. Craque, 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 craque. Que golaço, mano. Olha o que ele faz com o zagueiro do Vasco. Foi afundando, foi afundando. Deu o corte seco e trouxe para a canhota, foguete. Golaço do Cruzeiro. E a gente abre o placar aos 81 já na reta final do jogo aqui em São Januário. Vamos lá. Giovani é o nome da fera. Olha o lançamento do Pato. Marcos Antônio, para garantir. Mas o Vanderlei hoje está inspirado, hein. Se não é o Vanderlei nesse jogo, a gente tinha goleado o Vasco, cara. O time é humilde. Giovani. Esse quer fazer gol. Esse quer fazer gol. Limpou. Saiu de dois. Deixou com o Pato. Meu Deus. E defendeu o Vanderlei. E assim acaba o jogo, galera. O Cruzeiro vence mais um grande adversário. Conseguimos a vitória em cima do Vasco. E de quebra a gente dá uma afundada do Vasco aí na Série B, hein. É um resultado que complica um pouco a vida do Cruz Maltino. Temos oferta pelo volante Rômulo. Como vocês sabem, volante é o que não falta aqui no nosso Cruzeiro, né. Está confirmada a venda do nosso volante. O nosso querido Henrique, tá, galera. Antes de mais nada. E aí a gente fica com uma certa, não vou dizer escassez, mas menos volante. Só que eu vou conversar com o Seattle, que está tentando levar o Rômulo, sim. Porque a gente tem uma carta na manga. Vamos conversar com eles para ver se a gente consegue chegar a um acordo de venda interessante para o Cruzeiro. É um jogador que normalmente eu não negociaria, mas como ele já tem 35, acho que já está na hora, né. Então vamos lá, Ronaldo, simplesmente o maior negociador da face do Brasil. Vai meter aqueles 2.900 de lei, quase 3 milhões. Eles pediram 2.500, mandaram uma cláusula que eu não tenho um pingo de interesse. Então a gente vai tentar manter ali nos 2.800. Deu bom, deu bom. Estou falando que o Ronaldo é brabo. 2.800.000 seria o valor da venda para o futebol americano aí do nosso querido Romulo. Voltamos às nossas atenções para o campeonato. A gente tem o CSA de Alagoas pela frente agora. E lá vamos nós então, Mineirão lotado. A torcida vem apoiar debaixo de chuva para ver o Cruzeiro ganhar, hein. Ganhar e garantir a primeira colocação no primeiro turno. Se vencer hoje, é garantido o grandíssimo título de campeão do primeiro turno, né. Aquele título que vale tanto quanto o primeiro turno de campeonato estadual também. Vamos nessa. A gente tem 39. Dois jogos ainda para jogar. Vamos ver se a gente consegue. Batida de fora. Fábão foi buscar, hein. Vamos lá. A batida. Nossa, o Matheus Pereira salvou em cima da linha porque o Fábio já tinha passado, hein. Opa. Opa. Meteu a caneta, hein. Meteu a caneta. Vai embora. E o torcedor já vai para o estádio animado para empurrar o time. Pênalti. Pênalti. Sem discussão, meu patrão. Se ele marcou, tá marcado. Não, não. Não vai sair o cartão, não. É. Se ele marcou, tá marcado. Quem sou eu, hein. Quem sou eu. Simplesmente Alexandre Pato para mitar, ó. Cuida. O homem não erra. Ele não erra. Quem dispensa é exército. Alexandre Pato. Quacoa neles. 1x0 para o cabuloso no Mineirão Notário. Tirou do goleiro covardemente porque pênalti mal marcado também entra. Tá lá dentro. Olha o chute. Fábio de novo, hein. Vamos lá. Olha a bola na frente para o chute deles e o gol do Giovani. Empata o CSA, hein. Mostra que lá vem o Giovani. Pato. Tocou. Essa dupla é demais. Quase, hein. Quase ele emenda. Entendi. A bola vem na frente e o Fábio pega no rebote. Fábio é o nome dele. Tem que respeitar, pô. Giovani. Encheu o pé. Vai sobrar. Vamos, Giovani. Vai para fora. É o jogo do quase. Para os dois lados, hein, cara. Para os dois lados. Vamos lá. O golpe aí, pô. Nesse negócio de... Olha a chegada. Janderson na frente. Giovani. Mas... Chegou aqui no meu ponto que o juizão chamou o VAR, hein. E o gol de Giovani está anulado. E assim termina o jogo, meus amigos. Um a um. Um cruzeiro adia aí o seu título do primeiro turno. Tem a oferta do River Plate pelo nosso zagueiro Eduardo Brock. Mas... Não vou negociar, galera. Eduardo Brock é um jogador que tem potencial para ser titular aí em pouco tempo no nosso time, tá? Temos mais uma confirmação de venda, hein, minha gente. O Seattle fechou ali e a gente vende, de fato, o Romulo por mais 2 milhões e 800. E o caixa do Cruzeiro só aumenta. A gente vai a quase 24 milhões aqui disponíveis e em breve a gente vai ter contratação. Enquanto isso, a gente conseguiu já bater uma meta da diretoria que era aumentar o valor do clube, né. Então a gente está conseguindo fazer uma boa gestão financeira aqui do time. Vamos ver se a gente fecha o primeiro turno bem contra a equipe do Remo. O último jogo aqui dessa primeira etapa da Série B será lá no estádio Baenão. Lá no Pará. Então lá vamos nós, hein. Vem aí Cruzeiro e Remo, duas equipes extremamente tradicionais. Mas o Cruzeiro vindo aí com o time, na teoria, é mais forte. Vamos ver se isso vai ser suficiente para a gente conseguir vencer. Nós estaremos escalando o que a gente tem de melhor para o jogo de hoje, hein. Então vamos com força máxima para cima do Remo. Olha o chute. Oliveira bateu para fora. Olha a batida. Ih, ih! Entra com o boleto. Giovani. Abre o placar e um golzinho razoavelmente cagado, né. Foi meio cagado, meio cagado. Estava lá na hora certa, no lugar certo. Ele não tem nada a ver com isso. Mas o chute do Pato ali foi bem mascado. O goleiro deu gol. Primeiro que o zagueiro deu o passo para o Pato. O goleiro salvou. E ela sobrou ali açucarada para o Giovani entrar com bola e tudo. E fazer um a zero. A bola vem. Fábio defendeu, hein. Lá na frente. Matheus Pereira. Invadiu. Ele é bom lateral. Dá até para entrar com bola e tudo, pô. Vai! Vinícius pegou. Vamos lá, vamos lá. Coragem. O toque de cabeça. Nossa. Caraca, o maluco deu um míssil de cabeça, mano. Não foi um toque de cabeça. Que isso, mano. O time dele está pressionando. Está chegando. E aí o maluco meteu essa. Olha isso. Que cabeceio, mano. Não deu para o Fábio. Está lá. Aí. Passou, hein. Passou, hein. Passou, hein. E aí quando passa com o Pato na cara do gol, meu patrão. Eu já falei. Quem perdoa é Deus. Quem dispensa é exército. Quem tem limite é município. Alexandre Pato é imparável. Grande passe do Thiago. Cortou para dentro e o Pato fez a movimentação certinha nas costas do zagueiro. Bate firme para dar a vitória para o Cruzeiro no finalzinho. E no último lance o Cruzeiro garante os três pontos. E a gente vence aí a equipe do Remo. Com isso, meus amigos, o Cruzeiro fecha aí o primeiro turno com 43 pontos. Cinco pontos à frente do vice-líder Grêmio, hein. E dez à frente do quinto colocado. Começamos bem essa primeira parte de campeonato brasileiro e vamos tentar manter. Porque aí teremos a rodada estreia da segunda parte do campeonato contra o Londrina. Vamos jogar contra eles aí. Um olho no jogo, um olho na janela de transferências. Porque em breve deve estar pintando novidade no time da Raposa. Como esses jogos estão sendo muito em cima um do outro, a gente vai ter que jogar com um time um pouco alternativo. João Paulo, Riquelmo e Lucas Ventura ali no meio campo, beleza? Eu tenho o que dizer para vocês. Eu tenho medo, né. Vocês sabem que o time reserva da gente é muito fraco. Mas é o que tem para hoje. Então vamos usar o que a gente tem disponível e vamos ver se a gente consegue ir bem contra a equipe deles. Vamos nós então, hein. Cruzeirão aqui com o Mineirão lotado para começar o segundo turno daquele jeito. Está valendo. Vamos nessa. Olha o cruzamento. Riquelmo para fora. Ai, ai, mano. Já perdeu um golzinho feito, hein, meu garoto. Bola no Bruno José, hein. Colocou na frente. Cruzou, vai Riquelmo. Agora capricha. O que falar do Riquelmo, hein, galera? Aí é foda, hein. Bola veio na frente. O Fábio sai bem demais na bola. Vamos nessa. Janderson tocou no Riquelmo. Vamos lá. Na terceira não é possível. Na terceira não é possível. Aí sim. Aí sim, pô. Mas também foi na base do ódio. Na força do ódio, né, cara? Uma hora ia ter que sair. Riquelmo faz o primeiro gol dele na carreira, pelo que eu estou entendendo. Acho que ele é jogador da base, né, velho? E a gente abre o placar contra a equipe deles. 1x0 para o Cruzeiro. Três chances, mas ele guardou uma. Está lá. Boa assistência do Janderson. O Riquelmo é veloz, né? Bateu na saída do goleiro. Boa. Olha o Riquelmo dando um passe. Para o João Paulo. Bateu. Gol do Cruzeiro. João Paulo. Fala dos reserva de novo, Ronaldo. Fala dos reserva, pô. A assistência de Riquelmo. Gol de João Paulo. Está lá dentro. É gol do Cruzeiro. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Nossa, que defesa. Que defesa do cara, mano. Móginasca artística ali para pegar a bola. Riquelmo na frente. O goleiro. Que isso? Nossa. Cara, o Riquelmo está mudando a minha percepção dele. Tem que fazer esse daí para garantir. Mas o César foi bem. O César foi bem o goleirão. E assim termina o jogo, meus amigos, com vitória do Cabuloso. 2x0 para cima do Londrina. E a gente garante 3 pontos aqui no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vambora. E bem, pessoal. Agora é focar na janela de transferências. A nossa meta para hoje, galera, é reforçar a lateral direita. Com a saída do Pará, nós tivemos apenas um lateral no elenco. E ele não é novo. Então a gente precisa dar uma rejuvelhecida. Não necessariamente precisa ser um cara muito jovem. Mas um cara mais jovem do que os que a gente tem. Lógico que alguns deles a gente não vai nem tentar abrir negociações agora. Porque eles são titulares em times gigantes. Ou times grandes que estão jogando competições internacionais. Então, Pikachu, Guga, Madison, Marcos Rocha, Tinga. São jogadores que são bem inviáveis para a gente. Mas tem alguns que a gente tem observado aqui. Que são interessantes. Que podem pintar, cara. Temos aqui pelo menos uns 3 nomes que a gente tem interesse, tá galera? É o seguinte. O primeiro deles é o do Mike. Que não é titular absoluto do Palmeiras. É um jogador aí de 29 anos. Só que o Mike... A gente tem uma boa e uma má notícia. A boa é que a gente pode tentar convencê-lo a vir de graça. A Mike é só na próxima temporada. Ele tá no fim de contrato aí. A gente conversou com a diretoria. O Ronaldo deu aval. E a gente vai conversar com o Mike. Ídolo do Cruzeiro. Foi campeão de tudo. Formado nas categorias de base. Estava no Palmeiras. Está no Palmeiras, né? A gente tá em termos de contrato e não deve renovar. Vamos tentar resgatar ele para o time na próxima temporada também, claro. Visando já reformular o time com uma possível subida para a primeira divisão, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer um contrato onde apenas se o Cruzeiro subir, o Mike assina com a gente. Porque como vocês sabem, a gente tá sem dinheiro, né? Então o negócio tem que ser meio no limite. Ele viria para ser crucial, beleza? É isso que a gente vai fazer. Então apesar de a gente estar perdendo alguns jogadores aí sem contrato, né? Para a próxima temporada, a gente vai fechando com alguns também. Dois anos de contrato, parece interessante aí. E aí é que entra o X da questão, que é o salário, né, mano? Sem multa decisória. Mas quando a gente for pagar o salário, vai pesar no bolso do Cruzeiro. Eu vou oferecer 20 mil com luvas de 200 mil. Vamos ver o que o Mike nos diz. Pediu 20 mil e 500, as luvas de 200 mil e um bônus ali também. Eu vou remover esse bônus e tentar ir só nos 20 mil e 500 e nas luvas. Vamos ver o que ele diz. Tem que amar o time, pô. Mas ele amou, hein? Diz que não era bem o que ele queria, mas ele aceita esse tipo de negociação. Então, negócio fechado. E o Mike pode voltar ao time, hein? Pode voltar a Raposa para ser o nosso lateral titular na Série A, caso a gente venha a subir. Mas não para por aí, meus amigos. Porque, como vocês sabem, a gente precisa de um lateral também para ontem. Não só para amanhã. Então a gente vai conversar com possíveis nomes que podem pintar por aqui. Foram levantadas algumas opções. Igor Vinícius do São Paulo, por exemplo. A gente está observando, um jogador de 25 anos. Mas eu confesso para vocês que eu tenho o meu favorito, cara. Que é o Nathanael, jogador do Curitiba. Um jogador de 20 anos, com potencial muito bacana. Lateral direito. Que poderia cair como uma luva no nosso time titular, cara. Seria jovem, titular e promissor. Perfeito. Vamos conversar com o Coxa para ver se a gente conseguiria um preço bacana por ele. Vem aí, então, o técnico do Coxa. Vamos ver se a gente consegue convencê-los a vender por um preço bacana. Porque, assim, o jogador é muito valioso, né, cara. Então, vai ser difícil a gente conseguir ele um preço baixo. Só que o Ronaldo, vocês estão ligados, que ele tem um poder de persuasão gigantesco. O cara é simplesmente o maior negociador da América Latina. Então, não dá para duvidar do poder do Ronaldo. 5 milhões. Já temos aqui com 1 milhão a mais ali. Pediram 6. Não é um absurdo pelo nível do cara, tá. Mas eu vou tentar diminuir aqui 5.500. 6.300. Vamos fechar nos 6 milhões, então, hein, Curitiba. Eu acredito. Negócio fechado, hein. Negócio fechado em 6 milhões aí com o Coxa. Podemos estar encaminhando aí o nosso novo Latera, hein. A outra opção que nós temos é muito parecida, tá, com o Nathanael. É o Calegari, galera. Jogador do Fluminense. Não é titular absoluto. Custa 3.800. É um jogador de 69 de over e 20 anos. Tem muito potencial pela frente também. E é lateral direito de ofício. Então, um cara perfeito também para a vaga. O que pode pesar é o preço também, né. Então, vamos conversar com ele para ver. Tem uma multa de 8 milhões, claro que a gente não vai pagar. Porque o Ronaldo é na base do choro. Vamos conversar aí com ele. Aí chega o técnico do Flusão. E vamos ver se a gente consegue convencê-lo a negociar o Calegari para um valor mais baixo. Teria que ser consideravelmente mais baixo para a gente dar uma certa prioridade, né, mano. Então, vamos ver. O Marcão disse que 4.350 e 8% resolve a parada. Eu vou tentar ir no 4.350. Será que dá bom? Eles pediram 4.700. Eu vou com 4.500, hein. E o negócio está fechado. Olha, é um valor consideravelmente menor, hein. Pode ser uma opção interessante também. Temos agora que decidir. Calegari de um lado, 4.500. 20 anos e 69 de over. E Nathanael do outro, 6.070.000 de over. Ambos 20 anos, né. Jogadores muito próximos. Qualidades muito parecidas também. O Calegari é um jogador menos completo que o Nathanael, né. O Nathanael é mais completo. O Nathanael também é um jogador que apoia mais o ataque. O Calegari é um jogador muito defensivo. Então, temos aí já as coisas que precisamos para decidir. As informações. Vamos ver quem é que vai pintar aqui no Cruzeiro. E bem, pessoal. Após consultar os nossos sócios torcedores, vulgo chat da Booyah, né. Nós chegamos à conclusão de que nós vamos priorizar a característica, nesse caso, mais do que o preço, tá. Por isso, a gente vai investir no Nathanael. Que é um jogador mais completo e um jogador mais ofensivo. O Calegari é mais defensivo. Então, por isso, a gente vai tentar negociar com o lateral do coxa. Vamos conversar, então, com ele para fechar, para ser titular aqui no Cruzeiro. Ele vai descer uma divisão, mas vai estar sendo protagonista num time que tem um projeto aí de longo prazo comandado pelo Ronaldo. E que tem tudo para se consolidar na primeira divisão, caso a gente consiga subir, né. Ele aceita vir para ser rodízio, né, mano. Mas a verdade é que ele vem para ser importante no time. Não tem jeito. Quatro anos de contrato. É isso mesmo que a gente quer. Contrato longo aí para o Calegari. E a ideia é no futuro renovar ainda mais. Sem multa exisória. E aí ele pediu um salário bem humilde com alguns bônus. O que eu vou fazer é o seguinte, velho. Eu vou pagar um salário melhor e tirar esses bônus todos aí, cara. Vou diminuir esse bônus de assinatura. A gente paga um salário para ele maior aqui de 6 mil. Porque se a gente fizer um salário muito baixo, é certeza de que em breve ele vai querer estar renovando. Então, para evitar isso, a gente já dá um salário melhorzinho aqui para ele. Um salário bem próximo até do que ele recebia lá no Curitiba. Apesar disso, ele não gostou tanto não, né. É, eu pensei que ele ia gostar mais. Disse que não era muito bem o que ele queria. Mas negócio fechado, mano. O que importa é isso. Nós temos o novo lateral, Nathanael. Ele que é muito bem falado, inclusive pelos próprios torcedores do coxa. Disseram que a gente fez um grande negócio aqui. Tá aqui o garoto. Ele que tem aí 3 estrelas de perna ruim e 2 de finta. Talvez esse seja um ponto que a gente tenha que melhorar ele, né. É um jogador ofensivo que não dribla tanto. Então, ele tem que melhorar esse drible. E claro, né. Ele tem que melhorar a defesa porque, querendo ou não, ele é lateral, né, velho. Então, ele tem que marcar também. Por isso, eu vou até focar nesse lateral defensivo inicialmente. Para a gente dar uma equilibrada aí nos pontos dele. São muito focados na parte ofensiva e poucos na defensiva. E bem, meus amigos, com a chegada de mais um novo reforço. E a encomenda de um outro reforço que chega na próxima temporada. A gente fecha esse episódio de hoje. Lembrando que na quinta nós vamos ter mais um episódio com contratação. A gente deve trazer mais um reforço ainda para o Cruzeiro. Que está na mira do clube. Pensando nessa e nas próximas temporadas também. E a gente vai ter vários jogos de Brasileirão, né. O Cruzeiro vai focar 100% aí suas atenções nessa Série B. O time está vindo bem na caminhada, mas não pode relaxar. E a gente tem que tentar garantir esse título. Ou pelo menos essa classificação para a Série A, né. Conto com o apoio de vocês, então. Deixa aquele like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Clica no sininho se você for novo também. Um grande abraço e chega lá na buia para você estar acompanhando aí as gravações ao vivasso, beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho